Obrigado. 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 O que é o risco de chuva? Qual é a estratégia de gara? Visto o sol que me está iluminando agora, somos bastante fiduciosos. Nós começamos com o assento da asciutto, em qualquer caso, se pudesse vir a piover, fermerão a gara e nos permitirão o cambio de gome, mas pensamos de permanecer na asciutto. São foram feitas algumas mudanças na máquina, respeito à jornada de ieri? Certo, respeito ao skid e à aceleração, foi modificado o assento para fazer a máquina mais manejante. Agora vamos tentar colocar a máquina do motor para conseguir a máxima potência em um circuito tortuoso, como o do Airpods.